O presidente Lula e seu colega americano Joe Biden apresentaram nesta quarta-feira uma iniciativa global de defesa do trabalho digno. A defesa dos direitos trabalhistas e da classe média é uma das grandes bandeiras de Biden, em particular visando as eleições de 2024, e de Lula, ex-metalúrgico e líder sindical. Os dois se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU, o segundo encontro dos chefes de Estado desde a posse de Lula em janeiro. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão a defender os direitos humanos em todo o mundo, isso inclui os direitos dos trabalhadores. E sinto-me honrado por lançarmos uma nova parceria para os direitos dos trabalhadores. E essa é uma combinação perfeita, porque eu venho do mundo do trabalho. Eu acho que o trabalho está muito precarizado, o salário está muito ajustado, cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e menos. E essa sua ideia de a gente apresentar uma proposta que comenta ser discutida e poderá ir até o G20, é muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos e eu acho que é importante para o mundo. A iniciativa global de defesa do trabalho digno foi lançada em um momento de greves nos Estados Unidos e de ótima relação entre Brasil e China, grande rival de Washington. O governo americano tenta melhorar sua relação com Lula, com quem já enfrentou algumas divergências, consciente de que o Brasil olha cada vez mais para a China.